E aí galera, vocês que estão acompanhando aí a jornada do Nomad, agora a gente vai apresentar aqui o Min Max do personagem, né, vocês que tanto aguardaram aí, pra temporada 3. Então vou mostrar algumas novidades que estão disponíveis aí na terceira temporada e verificar as builds que são possíveis fazer com esse personagem, tanto no estilo defensivo quanto no estilo mais ofensivo, tá? Pra esse personagem, nesse vídeo, a gente vai focar na árvore de habilidades da direita, a árvore de habilidades de dano físico, certo? A vagabunde. Pra isso, a gente precisa e a gente vai otimizar a skill Flying Scimitar. Então a principal skill dele é um skill que permite que você mate os inimigos a uma longa distância e de certa forma um pouco a salva de qualquer tipo de perigo, né? Então é uma build que permite tanto você farmar bem, quanto você matar bosses no jogo de forma bem fácil. A Flying Scimitar tem sinergias com Blade Striker, Phantom Blade e Scimitar Charge. Então a gente vai pegar 20 pontos em todas essas skills aqui, certo? Pra isso é necessário que você bote pelo menos um ponto pra ativar essas duas. Então pega 20 pontos em todas essas. A ruptura com a hemorragia, apesar dos buffs, elas exigem que o teu personagem esteja muito próximo ao inimigo pra poder utilizar. Então a gente acaba não colocando nenhum ponto aqui. Essa árvore de Wanderer, ela sofreu muitas modificações. Então ela tá bastante boa. Só que ela é um personagem pra mago, tá? Nesse vídeo a gente vai focar só nesse aqui que é dano físico. Mas como essas skills sofreram muitas alterações boas, a gente vai acabar utilizando algumas delas, tá? Essa skill Dissipation Tornado, agora ela consegue puxar todos os inimigos ao redor que estão presentes na tela e te deixa vulnerável enquanto faz isso. Então é muito bom você ter ela. É muito bom você ter também a Waze Aura, porque te permite maior ataque rating e velocidade de movimento, né? Aqui também é uma skill de teleporte, né? Uma skill de movimentação. Então quando tem aquela parede chata que você pode atravessar com essa skill, ela te ajuda bastante. Aqui é pela questão do sustain de mana, que o personagem agora, dano físico, ele tá com o sustain de mana bastante baixo. Devido a flayence imitar ter até oito projéteis. Então o furto de mana e o furto de vida, eles são divididos por oito, né? Então acaba prejudicando bastante o personagem. Então isso aqui é meio que obrigatório em todo o uso do personagem, utilizando a parte da direita. Aqui a gente pega pra poder dar um daninho extra, já que a gente já teve que gastar dois pontos aqui. Nada mal fazer mais um ponto aqui e dar esses 5k de dano toda vez que tiver essa explosão de dano arcano, certo? A especialidade é flayence imitar. O hero level, a gente vai focar aqui primeiro em questão de ter área de atuação, tá? Então na minha build focada totalmente pra dano, eu utilizo a Titan Power. A árvore de habilidades agora tem esses nós místicos que dão efeitos adicionais, que não são somente força, destreza, vitalidade, status básico. Eles dão um pouco mais de status, né? Alguns são bons você ir pegando, outros não. Tá? Então aqui de início já fica a Titan Power. Aqui eu tô usando a Tempest Strikes. Eu posso utilizar a Artful Dodger também, depois eu vou apresentar ela pra vocês. Aqui eu tô usando a Overloaded, que vai me dar mais Project Speed, mais Critical Damage, certo? Nesses nós aqui superiores tem Destreza e Critical, e aqui tem Codal Recovery, que é um Codal Global. Então me ajuda também a carregar a Skill do Dissipation Tornado mais rápido. Aqui eu tenho 20 de All Attributes. Aqui eu tenho All Resisting. Tô correndo aqui pra Move Speed, certo? Para cada ponto de Hero Level que você ganha, você ganha dois pontinhos. Então você vai upar essa árvore aqui até cerca de 200 pontos, né? Que são 100 Hero Levels, né? Atualmente eu tô sem 60, então gastei 120 pontos pra pegar esses status aí. Então vamos às Builds. Aqui as armas principais que a gente tem disponível são a The Rope Ender, que é a arma do último chefe, do Gabriel, que vai ser introduzida agora nessa temporada. Essa arma do último chefe, ela tem bastante atributos, principalmente atributos em batalha, né? São atributos que atingem o inimigo ou quando você é atingido, né? Além de quando você pega um a Kill. Então esses atributos não vão aparecer aqui enquanto eu ataco os Loomies. Atacam somente, aparecem somente quando eu estou atacando os inimigos. A Divine Peace é uma das principais argumentos de arma no momento. Ela dá armor break aí em quase 30%, então ela aumenta bastante o teu dano. Mas tem algumas coisas que você pode substituir ela se você quiser combar, tá? Atualmente também a mais forte das armaduras que produz o maior dano é a Cocoon of Berserker. Porém, existem outras armaduras que trazem um balanceamento um pouco melhor, tá? Do que ocorre com a Cocoon. Ela é muito focada em dano, mas ela não tem tanto defesa ou tanto furto de vida, furto de mana como tem a Gen Kings, por exemplo. É que o nosso capacete vai continuar sendo o Legionnaire. Com todas as modificações que tivermos nos outros equipamentos, mesmo assim ainda é a melhor opção que a gente tem, principalmente por ser um capacete que a gente pode craftar com all skills, né? Pegando lá o modelo Archangel. A Revenge Cloud, padrão, ainda não mudou, ainda é a melhor opção. Você pode estar utilizando também a Lightest Bringer's Mark, se você tiver algum tipo de dificuldade de acertar os inimigos. Porque ela dá a Regime de Mana, ela dá também Ignore Defense, dá bastante status positivos lá pro seu personagem. Em questão de armas, a gente tem, enquanto não consegue zerar o jogo, né? E pegar a The Hope Ender, que é do último boss somente no H5. A gente tem aqui como opções a Lucidei. A gente tem a Mika, que é a última arma da Season passada, né? A melhor arma da Season passada. A Greenbone, ela sofreu modificações, então agora tá castando mais skill, tá dando mais crítica, tá bem mais forte essa arma. A arma do Haku agora vem com até 6 Slides Rainbow, então ela é uma das melhores armas do jogo no momento. O que é um ponto ruim dela, é realmente quando ela tá castando esse King's Rascool Carnage, que é a skill de arma. Porque ela acaba por impedir que você continue fazendo seus ataques e forçando seu movimento pra frente. Então às vezes isso pode te matar em algum momento, tá? Então, essas são as armas principais. Enquanto você também não consegue pegar o Surf Forja de Ring, é recomendado que você utilize Elven Grace com Sung Lee pra ter um pouquinho de crítico, certo? Ou se você já conseguir um acesso rápido a esse anail aqui, que foi bufado, o Fury of Flaretion. É muito bom, ele tá dando 5 de physical skills, então ele tá bastante forte agora pra todos os personagens de dano físico. Ou se não, a Giant's Band of Strength, né? A gente tem essas 4 opções aqui, são opções bem fortes. Que você pode utilizar enquanto não consegue o combo de anel do Haku aqui, Haku's Ritual Band com o Surf Forja, que depende de uma quest aí semanal pra você fazer, tá? Aqui a gente tem a bota Ninja Tab, mas também tem uma bota nova chamada Masters of Hatred. Essa Masters of Hatred, ela é uma bota com status aleatórios, certo? Você pode pegar status aleatórios nela, mas esses status aleatórios, no caso aqui veio muito boa pra mim, eles podem ser o que você precisa ou não pra humildar, tá? É importante que o teu personagem, ele seja focado em tá concluindo, completando o Critical Strike Chance em até 95%, no caso o meu aqui tá 94%. O Dead Ball tem que tá 100%, tipo, esses dois aqui são os principais. Tem uma taxa aqui de pelo menos uns 10% de Crushing Blow e Open Woods também, tá? Isso aqui vai servir pra você procar nos inimigos e, é... Após procar, aumenta relativamente o seu dano. Então, o que você não consegue matar de imediato já com esses dois aqui, os inimigos que são um pouco mais tan, que vão sofrer na mão desses aqui, do Crushing Blow e do Open Woods, tá? Inimigos com muita defesa, com armhole muito elevado, vai ser necessário que você considere também estar pegando um pouco mais de Ignore Target e Defesa. Então, vamos lá. As Relíquias são essas aqui, na verdade, aqui é a Razor Blade. Aqui são a Razor Blade, esse aqui é o padrão, que já vem de várias temporadas, certo? Aqui, Ninja Tab ou Mesh of Hetered, se você conseguir. Vou utilizar uma delas e aqui vai depender da tua jogabilidade e da arma que você tá utilizando. Armas com Stun, no caso aqui, ela não dá Stun diretamente, mas a habilidade Troll dela, quando o inimigo cai sobre o outro, ele acaba Stunando, certo? Então, habilidades com Stun, é recomendado que você use a Ale Boxings. Se você não tiver Stun, você pode utilizar uma habilidade chamada Impale, um Augment de Armas, chamado Impale, que é no Ranged, ele também permite Stun, e utilizar essas duas com essa aqui. Vai causar mais dano do que você utilizar simplesmente a Brawler Fighting Meets. Mas, se você quiser o Divine Peacin, que nem eu optei aqui, a Brawler Fighting Meets é a tua melhor opção pra poder dar dano, tá? Pra dar dano aqui, aqui um pouco mais de área, você consegue buscar os teus inimigos, tá? A questão da Armadura. A Armadura, como eu disse, Cucum of Berserk é a melhor hoje em dia, né? A Gen King's Garb sofreu modificações, ela dá menos dano do que a Cucum, porém, ela dá mais Lifesteal, ela dá mais Monesteal, e ela dá um pouco mais de cura passiva. Essa cura passiva, ela te ajuda também a sobreviver com Poison Effects, os efeitos aí de venenamento que você passa. Aqui a gente tem uma armadura nova também, a Armadura do Gabriel, ela é bastante forte, mas não chega a ter tanta força quanto essas duas, tá? Ela vai ser mais utilizada se você quiser montar uma Build voltada à Lifestack. Ela vai aparecer melhor, até porque ela tem dano reduzido, né? Então, numa Build um pouco mais passiva de dano, voltada aí à sobrevivência, a Gabriel Broken Wings é a tua melhor opção, ou uma das melhores opções. Como Charme a gente tem aqui Spine Trophy, ou, He of Harkle, Fugurit, Witch's Claw, Tosh of Shadows, Annihilator, Raider's Tosh, Tosh Sem Envio, Plague Shot, um novo Charme aí, 1x2, e o Melão da Terra, que já vem aí nos acompanhando há bastante tempo. Esse Charme aqui, é um Charme de um novo set, que é introduzido para Summons, tá? A nossa Skill, Phantom Blades, ela se aproveita desse Attack Speed, então, como não tem nenhum outro Charme de um Slot, eu acabei colocando ele, mas pode ser aqueles pequenininhos que você encontra pelo meio do caminho, tá? Então, em questão de Mimax, essa Build aqui, ela consegue fazer tranquilamente qualquer tipo de mapa, aqui a gente está em um dos últimos mapas, ou seja, os que possuem maior escalonamento, e estou entrando aqui na DG de 16 Chaves, que é a que possui maior potencial da gente morrer como personagem. Aqui, simplesmente, do jeito que eu estou com 3.000 de HP aqui, se eu levar qualquer Hitzinho desse eu morro, mas vocês verem aí que eu consigo apagar qualquer tipo de inimigo que tem aqui. Vou morrer para vocês terem uma noção de dano aqui. Um Hit, praticamente todo o meu HP. Se eu pisar numa lamazinha dessa que explode aqui, eu simplesmente morro. Então, é um tipo de DG que você tem que fazer com bastante cuidado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui voltado para essa Build mais AD, a questão de balançamento do personagem para cima. Eu vou fazer um outro vídeo que possa estar mostrando aí Builds que podem ser usados no Hardcore, ou você que tem um tipo de jogabilidade um pouco mais sobrevivente, um pouco mais passiva, você pode utilizar aí um novo combo de equipamentos que fazem o HP Stack, né? Você consegue ter um HP muito alto, uma defesa muito alta e sobreviver até aos altos danos do level 16 aí das últimas DGs, certo? Deixem seu like aí, compartilhem se vocês gostaram e é isso aí. Até a próxima.